Música Ópera O Barbeiro de Sevilha Palco Teatro Adamastor Centro Sábado 5 de Dezembro A ópera conta a história de um barbeiro muito esperto e trapaceiro que tem a missão de unir o Conde Dalma Viva, o mocinho a Bela Rosina, prisioneira do Dr. Bartolo, o vilão A obra de Gioacchino Rossini se passa na Espanha do século XIX Fígaro, 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 Fígaro O espetáculo arrancou muitos aplausos da plateia A direção musical e a regência foi do maestro Emiliano Patarra Uma honra, um prazer enorme estar aqui Esta já é a sexta encenação em que a Orquestra Jovem de Guarulhos toca A parceria com a Companhia Ópera São Paulo já dura três anos E essa junção deu muito certo, essas seis montagens É consequência de a gente ter feito uma coisa muito legal Cada vez que eu tenho a oportunidade de trabalhar com orquestra eu vou ficando mais apaixonado por ela Essa orquestra daqui, esses meninos estão absolutamente de parabéns Tocaram como gente grande, com profissionalismo, com dedicação Eles foram espetaculares A partir daqui que a gente pode começar a tocar em outros lugares maiores já profissionalmente A Orquestra Jovem existe desde 2003 e é composta por 75 músicos Todos alunos do Conservatório Municipal de Guarulhos Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br